A verdade é que eu não vejo nada além de escuridão A verdade é que eu não vejo nada além de escuridão A verdade é que é vacino que é sem a depressão A verdade é que eu vejo muito sangue pelo chão A verdade é que tem corvo, sobe o corpo no caixão A verdade é que no céu eu vejo várias nuvens negras A tormenta que atormenta os momentos, minha cabeça A verdade é que eu não vejo nada além de desespero Trancado, algum quarto escuro ou sugridos de sofrimento Como sangue pelo chão que se escorre dentre as veias Esquichando pela parede, manjando com tinta negra Do décimo quinto andar sem ter teto, sob a cabeça Do topo de um edifício, buscando a vida eterna Tão longe, distante a tudo, me encontro a um serpulso Se o mundo acabasse agora, me sentiria um surtudo Eu botei porque cura tudo, não cura algo tão profundo Me jogo de cima, não olho pra trás, eu só mando ver Você se quer ter um tomo, né? A verdade é que eu também, desprezo todo mundo A verdade é que eu também me sinto mais e mais sujo A verdade é que esse som é como se fosse um estupro A verdade é que um fantasma nunca pode levar a surso A verdade é que eu não vejo nada além de escuridão A verdade é que é vazio que eu sem a depressão A verdade é que eu vejo muito sangue pelo chão A verdade é que tem corpo sob o corpo num caixão A verdade é que eu não vejo nada além de escuridão A verdade é que é vazio que eu sem a depressão A verdade é que eu vejo muito sangue pelo chão A verdade é que tem corpo sob o corpo num caixão A verdade é que eu não vejo nada além de escuridão A verdade é que é vazio que eu sem a depressão A verdade é que eu vejo muito sangue pelo chão A verdade é que tem corpo sob o corpo num caixão A verdade é que eu não vejo nada além de escuridão A verdade é que é vazio que eu sem a depressão A verdade é que eu vejo muito sangue pelo chão A verdade é que tem corpo sob o corpo num caixão Tchau, tchau